Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje estamos ao vivo aqui, quarta-feira, e vamos esclarecer um caso que deu muito o que falar na mídia, né? Flor de Lis, que ficou em evidência na mídia nos últimos dias. Aqui com a gente estarão o Misael, filho afetivo de Flor de Lis, e inclusive foi ele que denunciou a mãe. E também a sua esposa, Luana, que foi testemunha durante o julgamento, uma testemunha importante. Os dois vão contar pra nós tudo sobre o relacionamento de Flor de Lis e Anderson do Carmo. Como que era essa convivência, a casa onde eles moravam, a vida dele e dos irmãos afetivos também. E principalmente, como o crime aconteceu. Todas as suas dúvidas vão ser tiradas aqui hoje no Super Pop. Roda aí. Hoje o Super Pop vai falar sobre o caso que teve grande repercussão na mídia nas últimas semanas. O julgamento de Flor de Lis e mais quatro réus pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Manipuladora, vingativa e assassino. Misael, filho afetivo de Flor de Lis, vai estar no palco com a esposa para contar como era a vida dentro da casa em que moravam 55 filhos. O Super Pop está revelador. Não saia daí. Eu estou aqui olhando porque eu falei o seu nome errado, hein? É Misael. Misael. Boa noite, Misael. Bem-vindo. Desculpa ter falado o seu nome errado, tá, Misael? E você está aqui com a sua esposa, Luana. Olá, boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Vamos falar boa noite também para a Eliana Passarelli. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Lu. Que prazer. E hoje falamos desse caso, que foi um caso muito especulado na mídia. Eu sou uma pessoa que estava muito curiosa para saber como que aconteceu esse caso, porque a gente esperou tanto o... O julgamento. O crime aconteceu em 2019, né? E o julgamento agora. Agora. Foi até rápido. Sim, foi até rápido, né? Foi muito rápido. Bom, eu quero entender um pouquinho mais essa trajetória da Flor de Lis desde a época em que adotou as crianças, que foram muitas crianças. Depois eu fiquei sabendo que eram 50 pessoas, uma coisa assim muito... Bastante gente, né? Até ela se tornar deputada e tudo o que aconteceu nesse período. Coloca aí. Flor de Lis era conhecida como uma heroína. Mãe de 55 filhos, 51 deles afetivos, a mulher que adotava crianças carentes era apoiada por anônimos e famosos. Tornou-se pastora do Ministério Flor de Lis e também deputada federal. Mas a morte do marido... Mudou o rumo dessa história. A imagem de uma mãe exemplar. Sua história de superação foi retratada nos principais programas de TV. Cresci vendo uma dura e triste realidade. Crianças sendo criadas pela vida porque seus pais precisavam trabalhar fora. Com isso, essas crianças tornavam-se adolescentes e jovens sem amor, sem sonho. Como cantora gospel, lançou diversos álbuns e ganhou disco de ouro pelo CD, Questiona ou Adora, que vendeu mais de 40 mil cópias. Foi a quinta deputada federal mais votada no Rio de Janeiro. Misael, quantos anos você foi um dos primeiros filhos, né? Sim. Quando eu fui morar com a minha mãe, com meus irmãos, eu tinha 12 para 13 anos. Qual foi a condição que você foi morar? Como é que você foi parar lá? Então, minha família, meu pai, minha mãe, eu tenho mais três irmãos, nós morávamos no Jacarezinho. Estudava, era uma família normal. Meu pai trabalhava. O meu irmão André, que era meu vizinho, amigo de escola, já frequentava a igreja. Peraí, o seu irmão André era? O André é um irmão afetivo. Ah, tá bom, tá bom. Irmão afetivo. Tá bom. É que é muita gente, né? Tem que ir explicando. Aí ele, a gente estudava na mesma escola, vizinho. E ele já frequentava a igreja da minha mãe, falou. Aí ele me chamava, ficava me chamando. Pra ele ir lá na igreja. Vamos lá na igreja, vamos conhecer, tá? E eu fui. Certo. Aí conheci, foi o primeiro contato que eu tive. Tá, e como é que foi parar na casa dela? Então, aí ele também me chamou pra ir lá na casa. Quando eu cheguei, não tinha as crianças ainda. Tá. Aí, na época, eu tinha um videogame, né? Aí eu levei. Aí tinha muita adolescente. Os filhos biológicos dela, da minha mãe. Quantos filhos dessa mãe? Três. Tá. Três. Aí foi um sucesso ali, né? Aí quando eu fui ver, eu já tava morando na casa. Mas e seus pais, deixaram? Não deixaram. E como que você saiu da casa dos seus pais? Eu, é aquilo que eu falo sempre, né? Eu, como a minha vida ali, com a minha família era muito tranquila, muito pacata, normal. E eu fui pra ali, foi um novo, um momento novo pra mim. Mas como que com 12 anos pode sair da casa da mãe e falar, ó, vou ali morar com a pessoa? É. Eu fui. Ah, então ia, tá bom. Então tá. Eu fui. A minha mãe ia atrás, meu pai também. E em casa, a minha mãe falou, me escondia, falava que eu não tava na casa. E eu também embarquei nessa viagem aí. E foi ficando? Fui ficando. E a tua mãe foi deixando? Acabou, chegou um momento que ela desistiu. Parou de me procurar. Como que desiste? Aí quem continuou foi meu pai. E aí? Aí ele ia na casa, eu conversava com ele, falava. Cheguei e retornar pra casa uma vez. Só que eu já tava muito ligado à minha mãe, a Flor. Por que você ficou tão ligado a ela? O que ela fazia de bom? Como é que era a situação dos filhos afetivos e dos filhos biológicos dela? Então, lá no Jacarezinho, tinha 12 pra 13 anos, conforme eu falei. Foi um momento novo ali pra mim. Me chamou a atenção, me despertou o interesse de ficar ali. Porque eles frequentavam, eles saíam do Jacarezinho, da comunidade, pra frequentar outras igrejas. Saía, passeava. Eu não tinha isso, né? Eu ficava muito ali preso em casa. E muito adolescente, junto, também uma faixa etária de idade. Aí chegaram as crianças. Eu tinha, com 13 anos, tinha a responsabilidade de cuidar de 14 bebês. Eu, o André, o Carlos, o Alexandre, que é o Luan. E ela tinha... Como é que era esse trabalho dela com essas crianças vulneráveis? Crianças de rua, de situação de risco? Como é que era o trabalho da sua mãe? No início, lá no Jacarezinho, muita dificuldade. Casa muito pequena, na comunidade. Muito apertada, dormia a gente na sala, na cozinha, na varanda. Quantas pessoas dormiam lá? Ah, ali tinha umas 50 pessoas. Como que... Eu tava falando aqui com a minha produção, como que moram 50 pessoas numa casa? Me explica. Foi chegando, quando foi... Tá, mas a gente chega lá, porque estão dizendo que eu tenho que esperar, que eu já tô querendo ir pro final. Mas tudo bem. Mas aí você chegou... Desculpa, eu tô correndo aqui demais, é que eu fico ansiosa. Mas ela foi aos poucos, né? E quando você chegou, você falou que não tinham as crianças ainda. Aí começaram a chegar. Aí, numa noite, chegaram 37 crianças. 37. Nossa, a cegonha chegou legal, hein? É. Que foi... Como que chega 37 crianças num dia só? Então, foi de uma... Que ela falou pra gente na época, né? Uma chacina que aconteceu na Central do Brasil. Que as crianças... Ela tinha feito um trabalho na Central do Brasil uma semana antes. E deixou o endereço dela. E uma semana depois aconteceu isso e foram todos lá pra casa dela. E como que ela era como mãe? Como mãe, no Jacarezinho, tinha aquela atenção ali, né? De mãe, mas não aquele cuidado individual. Tava com 50 também. Era coletivo. E quem trabalhava mesmo, eram os nós, né? Mas como que ela era atenciosa com você? Aí quando criança fica doente, criança precisa de coisas, ela tinha esse cuidado todo? Então, aí quando ficava doente, ela pedia, mandava a gente levar pro médico, né? De criança, tinha aquele cuidado ali de... De responsável, né? Tipo, de noite a criança tá doente, vai lá, cuida, dá remédio, via se tomou banho, escovou o dente. Tinha estudo? Não. Não tinha? Não tinha. Posso só fazer uma pergunta? Pode fazer mais, se quiser. Você tinha 12, 13 anos? Sim. Quantos anos você tem hoje? 44. Tá. Não, era pra estabelecer um tempo. E ela tinha algum... Ela era uma pessoa calma, nervosa, dedicada? Tô querendo entender aqui, as pessoas querem... Eu quero saber o perfil dessa... Calma. Essa sua mãe, Flor de Lys. Calma. Calma. Dedicada ali a... Aquele... O trabalho, né? Sim. Ali com as crianças, na igreja, bem... Ali, dando atenção ali, mas não tinha aquela questão do trabalho, né? Vamos dizer assim, da prática, na prática, né? Só tinha na teoria. Você diria que ela era uma mãe dedicada ou não? Não. Não. Ela... E por que ela, então, trazia essas crianças todas, né? Então, hoje... Quando eu fui pra lá, eu tinha apenas... Doze anos. Era uma criança, né? É, óbvio. Doze anos. Um início ali da adolescência. Eu não tinha essa noção. Claro. Hoje eu tenho essa noção comigo. Que ela precisava de mão de obra pra poder cuidar das crianças. Pra cuidar ali daquele... Eu tenho o início ali do trabalho social. Gente, mas ela pegava criança pra cuidar de criança. É. E no início ali, tinha algumas pessoas adultas, mas nenhum adulto ficou. Só ficaram os adolescentes ali na minha faixa etária de idade. E como é que eu organizava pra jantar? Na hora de jantar, 50 pessoas, é uma galera grande pra comer. Sim. É... Dividia ali as crianças menores, no começo, né? E... E... Era bem organizado. Nisso não tinha... E quem pagava as comidas? Porque é caro, né? Se na minha casa, pra 4, 5 já tá caro, imagina pra 50. A gente recebia doação. Sim. Doação de alimento. Bastante, né? Porque 50 pessoas... Bastante, bastante. E criança, adolescente come. Come. Come bem. Come bem. É, baixa o pratão. Cheio de saúde. Olha, o Anderson do Carmo tinha apenas 14 anos quando conheceu o Flor de Lis. Segundo informações, primeiro, ela foi mãe dele, é isso, né? E depois, sogra. E por fim, esposa. Entendi. Primeiro mãe, depois sogra, depois esposa. Um negócio organizadíssimo. Só que não. Eu quero entender isso. Coloca aí. O julgamento de Flor de Lis, de seus filhos e neta, foi um dos mais longos da história do Rio de Janeiro. Foram 7 dias de sessão, sendo que a última durou quase 24 horas. E ao todo, foram 24 depoimentos, sendo 13 de acusação e 11 de defesa. Eu quero entender o seguinte. O Anderson, que é o falecido, quando ele chegou na casa, você já estava lá? Então, vou voltar um pouquinho, né? Sim. Na igreja, ele já estava na igreja. Certo. Como líder da mocidade. E ali na igreja, ele namorava com a Simone, que é filha da Flor. Aí, quando eu vou pra casa, morar na casa, ele já não estava mais se namorando com a Simone. Já não estava mais namorando com a Simone. Já era filho. Calma. Gente, vamos lá. Ele virou irmão. Ele foi de genro pra filho. Pra filho? Pra filho. Mas como que ele passou o genro pra filho? Ele ficou irmão da namorada. É, porque ali, vamos... A diferença nossa de idade era um ano, né? Só. Eu, André, Carlos. O mais velho era o Carlos. Aí, todos nós ali, era considerado como irmão. Como filho. Mas aí, ele terminou com a Simone. Terminou com a Simone. E ficou de... Aí, ela adotou mais um filho? Sim. Sim. Oi? Que estranho isso, hein? Quantos anos ele tinha nessa época? 14. 14? 14 anos. Tá. E aí, quando que ele passou de filho pra... 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 Pra tudo? Então, pra... Ele tinha ali a... Uma liderança, né? Natural ali sobre a casa toda ali. E foi uma... Eu acho que... Até no Jacarezinho, já. O que que é isso? Até quando a gente morava no Jacarezinho... Enquanto você estava morando lá. Ele já... Não entendi que deram o Jacarezinho. Não, não, não. Ele já... Tinha uma relação com a minha mãe já. Com 15 anos? Sim. E você... Você tinha a mesma idade. Então, você começou a reparar? Não. Não reparava. Não. Porque... Tinha muita gente pra ver. Muita gente. Cuidava a casa pequena. Mas ele tinha aquela proteção, aquele cuidado todo com a minha mãe. É. Quantos anos de diferença? Porque o menino de 15 anos, a sua mãe... Você tem ideia? Quanto tempo? Ah. Acho que era quase 20 anos. 18, 20 anos. Então, assim... Não que a diferença de idade faça diferença quando você é maior de idade, né? Mas o menino de 15 é meio jovem. É aliciado, né? Pra uma mulher de 35 pegar, assim... Tem um aliciamento. De 15. Se a pessoa tem 21, 18, acima, né? A maioridade, a gente... Mas 15 é meio novo, né? A gente... Não é isso? É inclusive contra a lei. E com uma outra conotação, né? Quer dizer, ela de mãe passa a ser companheira, enfim. Qualquer coisa assim. Rui. Juridicamente, tá tudo errado, né? É porque a gente só tá falando... Porque tem 15 anos. Se tivesse 18, 19, 20, aí... Apesar de ser estranho, era mais consciência. Apesar de ser estranho. O que eu ainda gostaria de entender é, assim, todos vocês eram adotados no papel? É, isso, boa. Não. Vamos dizer assim, a primeira geração foram só os afetivos. Que, né? Eu, o Carlos, o André, a Cris, só afetivo. A outra geração, que eram as crianças, foram adotados no papel. E o juiz deixava ela adotar 10 filhos? Pode isso? No papel, no nome dela e do meu pai. A gente sabe que é difícil adotar as crianças. Não é, então? Não é difícil, pode falar. Foi um trabalho que foi feito pra que conseguisse essa adoção em massa. Foi uma adoção em massa. Porque não é fácil. Pra adotar uma criança, a gente sabe que não é fácil. Na verdade, eles tentaram, em todo tempo, tirar as crianças dela. E aí, ela conseguiu ajuda pra ir pra uma casa melhor, pra ter uma nutricionista dentro da casa. E aí, sim, o juiz liberou. Então, o juiz foi na casa dela e liberou, tipo, 20 adoções, 30 adoções em massa. Você, Luana, você acha que ela era uma boa, vamos dizer assim, dentro das possibilidades, uma boa mãe pra essas crianças ou não? Não, não é? Não acho, não. E como é que era ali dentro? Você, como mulher, vendo essa situação? Então, quando eu cheguei, né? Oito anos atrás, eu encontrei a flor de lis como uma cantora, uma pastora e a casa. Então, a casa é o que ele fala. Quem tomava conta da casa eram as outras, os mais velhos. Não era ela que tomava conta da casa. Então, eu via que ela tinha carinho por alguns filhos. Alguns que eram mais próximos. Mas, por outros, a gente costuma dizer que eram sobreviventes. Estavam sobreviventes dentro da casa, né? E era muito isso. Os que chegaram depois, ou os menores, se não tivesse alguém que tomasse conta, estava ali sobrevivendo. Exatamente essa palavra. E ia pro colégio, fazia as coisas ou não? Ia. Eu costumo dizer que ia se quisesse, né? Ia, mas ia. Todos eram matriculados, tudo direitinho. Até porque ela estava, nesse período, ela estava galgando uma carreira política. Então, ela não poderia deixar a brecha de não matricular um filho no colégio. Então, todos eram matriculados. Mas, a gente via até pelo material escolar, pelo colégio que estudava. E tinham filhos que eram em particular, tinham filhos que eram em colégio público. E quem pagava isso tudo? O particular, ela conseguiu uma parceria para colocar. Colocou dez filhos, mais ou menos. E o restante era tudo no colégio público mesmo, de perto lá da casa. E o material era qualquer um. Era outro tratamento, entendeu? Tinha dois tratamentos. Pode falar. Nessa particularidade de tratamentos, não ia nenhuma assistente social ver como é que as crianças estavam? Nada? Não, nesse período já não ia, porque ela já tinha um nome, já tinha uma história. Era como se ela fosse a mãe do Brasil. Então, ela já não tinha mais essa fiscalização. A vizinhança percebia isso? Quer dizer, até a escola percebe isso? É, não. Ninguém se preocupou. No começo ia assim, assistente social, acompanhava a questão do juizado de menores. Tinha esse acompanhamento todinho. Aí, só que a gente ali administrava bem, né? A gente que tomava conta, né? Tudo era passado para minha mãe e para o meu pai. Mas quem botava a mão na massa, mesmo para fazer o trabalho, éramos nós. Como é que será que era essa divisão dentro da casa? Como funcionava a rotina do casal com mais de cinquenta filhos dentro de casa? Eu sempre fico perguntando assim para mim mesmo, porque eu tenho dois. Você imagina a bagunça, cinquenta pessoas, não tem como segurar isso. Como é que eram separadas as funções? Quem que limpava a casa? Como é que eram tratados os filhos? Com certeza, algumas crianças tinham dietas especiais, porque cinquenta pessoas, alguém deve ter alergia a alguma coisa. Como é que resolvia essas coisas? Coloca aí. Após a condenação de Flor de Lis, muitos se questionam o que acontecia na casa da ex-parlamentar. Alguns filhos tinham tratamento privilegiado, enquanto outros cumpriam tarefa, tinham horário e alimentação diferenciada dos irmãos. Se a gente fizesse alguma coisa que não podia, apanhava. Ou de cinto, ou de cabo de vassoura, ou de vara de pau. Então, era sempre assim. A gente que cozinhava. Então, a gente tinha que fazer arroz, feijão, ovo, ou frango. Mas os netos, os filhos dela mesmo já comiam diferente. Arroz, feijão, batata frita, bicha milanesa. Entendeu? Estou aqui olhando, a gente quer perguntar tanta coisa. Vem cá, ali ela falou que os filhos dela comiam coisas diferenciadas. Os filhos biológicos dela, é verdade isso? Era verdade. Tinha um horário que era a janta normal. E quem era os preferidos, assim dizer, era só aguardar. Que quando ela chegasse, ia ter uma comida especial. Ah, tem isso? Mas todo mundo já sabia o esquema? Já, se você não quisesse comer aquela comida de sempre ali, arroz, feijão, com franguinho. Era só você esperar ela chegar, que aí ia ter batata frita, ia ter purê, ia ter milanesa. Ia ter outras comidas. Mas era para todo mundo? Não, era só para os mais próximos dela. Quais que eram os mais próximos? Quantos? Quais que eram? A própria Simone, que está presa com ela. As filhas da Simone, os netos, né? Tinha mais Isabel, Anabel. Era um... dá para contar na mão. Tinha ali as favoritas que todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Eram as filhas dela? Os biológicos dela e mais alguns pontuais. Então, esses tinham um tratamento especial? Tinham. Esses podiam entrar no quarto dela, mexer na geladeira dela. Esses tinham outro tratamento. O Misael fazia parte desse grupo, não? Então, eu costumo dizer que existia um grupo que era do trabalho, que precisava fazer acontecer. O Misael era desse grupo que tinha que trabalhar. Então, acaba que ele tinha acesso, assim, ao quarto dela, vamos dizer assim. Acesso à flor. A gente estava próximo dela. Só que não era... Ah, nós éramos os preferidos. Não era questão de ser o preferido. Era porque a gente estava trabalhando. Então, precisava da gente ali, perto dela. Sim. O que você ia perguntar das doações, né? É. Eles colocaram para... Agora que ela recebia doações, recebia uma série de coisas. E vem aí uma pergunta que eu fiz em off, que ele já respondeu, que ela tinha uma ONG. Então, a ONG, ela vive de dinheiro público e a lavagem do dinheiro, então, né? Quer dizer, as doações, o fato... Olha, eu vou dizer uma coisa. ONG não recebe pouco, não. ONG recebe muito. Se você pegar uma escola cuja prefeitura se valha daquela escola para matricular, escola privada, e você tem nessa escola privada, alguns alunos da prefeitura, a prefeitura paga. E paga regiamente. Uma ONG, para você ter uma ideia, dependendo da ONG, com 70 crianças, recebe 3 milhões por ano, no mínimo. Então, a minha pergunta era... Mas tem ONG sérias, né? Sim, sem dúvida alguma. Não dá para generalizar. Mas é a forma de captação de dinheiro, entendeu? É uma situação que realmente entra no dinheiro. Entra no dinheiro. Entendi. Então, o que a gente está levantando aqui é que talvez ela recebesse esse dinheiro e usasse para outras coisas que não fossem só as crianças, né? Quer dizer, o lifestyle ali da família. Obviamente, tinha alguma outra necessidade para esse dinheiro. Ela tinha um dia a dia de luxo ou não? De luxo... Foi conquistando, né? Com a carreira dela como cantora, depois política. No começo, não. Não tinha esse luxo, não. Mas depois começou a ter. Durante as investigações, muitas coisas foram faladas, algumas coisas... A gente não sabe se é verdade. Precisamos perguntar para você. Algumas coisas de uns rituais, alguma questão de abuso, essas coisas todas. Procede ou foi tudo historinha contada? Rituais, procede, que eu participei. Que tipo de ritual? O meu nome não é Misael, meu nome é Wagner, né? O Misael é ela que botou, a minha mãe. Minha mãe falou delícia. Nossa, sua mãe biológica deve ter ficado muito feliz que mudou seu nome. Deve ter adorado. Roubou o filho e ainda mudou o nome. Nossa... Ainda bem que só de boca, ainda não mudou no papel. Nossa... Que queria mudar até na minha certidão de nascimento. Deve ter ela assim, focada, né? Aí, lá no Jacarezinho, ela me deitou assim na sala, na frente de todo mundo. Tinha bem... Não foi uma coisa escondida, não. E falou... Pediu para me fechar os olhos. Pediu para mim imaginar um campo verdejante e tal. O que eu estava vendo. E que a partir daquele momento ali, fez uma oração, né? Que a partir daquele momento, o Wagner, no caso sou eu, morreu. E quem estava ali agora era o Misael. O filho dela espiritual. Que veio do céu para ajudar ela nessa missão para cuidar das crianças. Isso foi a iniciação. O primeiro passo que eu tive, né? Você gostou disso? No comer, lá sim. Para eles era um orgulho servir ela. Eles serviam ela. E era um orgulho. É a mãe. Você não está entendendo. Era... Era Deus no céu e ela na terra. Era um semideus. Como é que ela conseguiu fazer isso, né? Como é que ela conseguiu? Uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, lógico. Nossa. E os outros rituais que eu participei... Ela usando, né? A Bíblia. Falando, né? Que os profetas antigamente faziam o quê? Pegava melão, duas alianças. Aí ela queria amarrar o nome de uma pessoa. Uma pessoa. A ela. Um exemplo. João da Silva. Amarrar o nome? É, tipo, Frudelis ao João da Silva. Ela precisava daquela pessoa ali para nos ajudar em alguma coisa. Para aquela pessoa ser... Quando assim... Quando se fala, amor? Ajudar a gente, né? Naquele momento ali que a gente estava precisando. Aí pegava o melão, botava... Melão? Melão. Botava com mel... Olha, eu acho que isso é meio bruxaria, hein? É isso que eu ia falar. Eu sou crente e na Bíblia não tem nada disso não. A pastora está fazendo bruxaria? Não tem, não tem. Não tem, não tem na Bíblia. Eu vou ficar bravo comigo, mas a pastora está fazendo bruxaria? Sim. Só que foi passada de uma forma ali, né? Para mim, vou falar particular, né? E era uma coisa que era... Eu estava no melão, no melão. Melão. Isso fazia com boneco de cera. Misericórdia. Com coração. Porque eu que ia comprar... E as crianças? As crianças não participavam, não. Você ia comprar o quê? Esses materiais na casa de religiosos. As crianças, na verdade, era a via oblíqua dela para receber dinheiro. Não, porque simpatia a gente até entende que muitas pessoas fazem, mas não pastora. É. Pastora que eu saiba não faz. Simpatia a gente... Cada um, né? Tem a sua crença. Mas dentro... Essa do melão, eu nunca ouvi falar. Então você pega o nome da pessoa e bota dentro do melão. Vela também? Vela. Então, imagina. E tipo, quando a gente fazia essa questão do melão com a aliança, com mel e com açúcar cristal, tinha que ficar sete dias a vela acesa. É, isso é simpatia para o meu amor. Aí... É. E dentro do melão? Não, do lado. Para iluminar. O que o melão tem a ver com isso? Só para eu entender. Ah, o mel e açúcar cristal é para deixar a pessoa... Doce. 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 E o melão? Aí, ó... Hum... Melão é só que eu queria saber qual que é a simpatia do melão. Porque o melão também, quando ficava murcho, ele ficava muito... Melão murcho. Ficava... Ficava... Virava tipo um açúcar. Eu não estou rindo, que é sério, mas eu só estou rindo os nervosos. Sim. Não, para mim, hoje, falar disso... É até ridículo, gente. Teve um desbloqueio, que eu não conseguia falar. Que eu ficava com vergonha. É, porque é meio estranho. Porque hoje a pessoa... Poxa, hoje eu tenho 44 anos. Como que eu acreditei nisso? É mais sério, né? Acontece. Mas... É difícil. Era o poder de uma sedução. É. Então, ela tinha isso, né? Ela seduzia. Ela seduzia muito. Ela tinha esse poder da palavra. Agora, bom, aí ela fazia simpatias, mas alguma coisa assim, mais para o dark side? Quer dizer, alguma coisa mais... Como é que eu vou falar? Um sapinho. É, uma coisa mais... Nome na boca do chá. Ou era só esse tipo de coisa assim, mais leve. Um peixe. Peixe? Um peixe. Tirava as entranhas, né? Botava nome também. Dentro do peixe? Dentro do peixe. Mas peixe pequeno ou peixe grande? Grande. Grande. E fazia o que com peixe? Aí mesmo... Aí botava no alguidar e deixava lá perto da vela. Não, uma semana que vai feder, né? É. Fidia o peixe? Fidia. Fidia. Ai, que nojo. Gente, mas que história é essa? É uma coisa... E quem eram essas pessoas que ela queria amarrar dentro do peixe? Aí são pessoas que... Que podiam ajudar. São pessoas até públicas, né? Políticos maiores que ela, que ela precisava que vissem graça nela, né? Que vissem algo nela pra ajudar. E dava certo? Dava. Dava certo. Dava certo? Não, não fala isso. Deu certo, né? Pelo amor de Deus. Naquele momento deu certo. Não, não, não. Deu certo. Tanto que deu certo que ela tem 50 anos aí pra cumprir. Mas matou a pessoa. O certo é isso aí. O problema não foi o melão? Foi que matou? Não deu tão certo, exatamente. O melão é de menos. Matou a pessoa e não tem melão que faça milagre, né? Então, deu certo em termos, né? É. A Luciana, depois de casada com o Misa, ele tinha uma mala de documentos e teve um dia que a gente tava arrumando e eu encontrei um punhal. Eu falei, Misa, o que é esse punhal aqui? Aí ele me explicou que um dia ela fez uma atividade na casa falando que Deus tinha escondido um punhal. E quem achasse era o escolhido. E tinham dois punhais escondidos. E foi ele e o pastor Anderson que acharam. E ele guardava esse punhal com um maior... Um troféu. É um troféu pra ele. E escolhido para... Eu fiz ele jogar fora. Não, mas na minha casa não. Pode jogar esse fora. Sim, sim. E aí ele jogou fora. Que loucura. Mas até então era uma coisa que ele guardava e que ele achava que... Um símbolo importante. Que tinha sido importante porque ele achou. Tadinho. Sim, porque veja, a idade dele é de 12 anos. Você convive a vida inteira com uma pessoa que você até esse momento chama de mãe. Sim. Né? Que quer dizer que tem uma admiração, um carinho, enfim. Sim, um envolvimento emocional grande. E ela é carismática. Não adianta falar que ela não é sedutora, carismática. Olha, a defesa da ex-deputada alegou que a motivação para o assassinato do Anderson ter acontecido foram os abusos sexuais que ele fazia contra a Flor de Lis e alguma das filhas afetivas do casal. Mas a gente ouviu mesmo durante o trial, né? Que é o julgamento, que há controvérsias com relação a esses supostos abusos. Coloca o que falaram e a gente vai entender de você se você presenciou isso. Que é uma coisa muito importante que eu estava querendo saber desde que eu cheguei nesse programa. Coloca aí. A ex-deputada Flor de Lis afirmou que sofria abuso sexual e agressões por parte do pastor Anderson do Carmo e que desconhecia o que acontecia dentro da própria casa. A filha biológica Simone dos Santos também acusa o pastor de abuso sexual. No Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em 2021, Simone dos Santos confirmou os abusos que teria sofrido. Sim, porque eu estava em desespero. Eu não aguentava mais, né? A desinvestida dele, porque ele queria ficar comigo de qualquer forma. Eu sofria assédio todos os dias. Já Roberta dos Santos, uma das filhas adotivas de Flor de Lis, negou que o pai tenha abusado sexualmente de seus irmãos. Abre aspas. Quando me perguntam sobre abuso sexual, me dá embrulho no estômago. É um deboche. Fecha aspas. Misael, você chegou a presenciar algum abuso do Anderson com as filhas? Não. Você nunca viu? Nunca. Você morava na casa? Morava na casa. E isso foi uma estratégia da defesa, né? Pra poder ter uma motivação do crime. Não que isso faça diferença, né? Porque não pode matar, mesmo que tenha... Não pode matar a pessoa. Pode? Não. Não pode matar. Não pode denunciar, né? É, você pode denunciar, botar pra fora de cabra, pode matar. É... Mas ele chegou a namorar com uma das meninas, que agora é adulta. A Simone, que é filha biológica. A que falou que ele tava abusando. Sim. Mas ela era a namorada dele? No começo era a namorada. E você acha que eles tinham algum envolvimento ainda? Não. Que eu percebia, não. Ela era filha biológica dele? Não. Filha biológica dela. Filha biológica dela, é. Entendi. E aí, ela diz ali que o Anderson torcia o braço dela, gritava com ela, batia nela. Você algum dia presenciou? Nunca vi meu pai batendo minha mãe. Nunca? Nunca. Gritava? Nunca. Ele era explosivo? Não. Batia? Não. Batia em você? Não. Batia nas crianças? Não. E ela? Ela batia. Ela batia? Batia. Eles brigavam? Não. Ele... A nossa convivência na casa era de uma proteção muito grande pela nossa mãe. Pela mãe flor. Muito grande por todos. E por ele, então, sem palavras. Ele cuidava dela? Muito, muito, muito. Muito. Essa questão dele bater nela... Você nunca viu? Nunca aconteceu. E se aconteceu, ele... Nós, os filhos, os filhos, nunca ia deixar isso acontecer. Nunca viram também? Nunca vimos. E essa questão... Pode falar. Porque os filhos protegiam tanto a flor, que se por um acaso o pastor tentasse qualquer coisa, era só ela falar com eles. Porque ela tinha esse pulso de falar, entendeu? E com certeza os filhos iriam pra cima do pai. Não pode fazer isso. Nunca nem sequer relatou. Então, é uma coisa que chegou agora, assim. Uma novidade. Eu acho que é a oitava versão do caso, segundo ela, né? 50 pessoas morando numa casa, essas pessoas se relacionavam entre elas? Porque muitas dessas pessoas não eram realmente irmãos. Eram só irmãos afetivos. Existia um relacionamento, vamos dizer, conjugal entre as pessoas? O Carlos casou com a Cristiane, né? Que morou na casa. O André, né? Casou com a Simone, que é filha biológica, né? É da casa, só esses dois. Só esses dois. Ela falava, ela falou, a Simone falou, e ela também falou, que existia algum tipo de abuso nos netos, né? Nos filhos da Simone ou de uma outra, de uma neta. A minha mãe falou, falava comigo sobre isso. Ah, Misael, o Niel, que era conhecido, né? O Anderson, né? O meu pai, a Uniel tá abusando da Lohane. Ela falava? Falava comigo. Ela falava com ela, mãe, se isso for verdade, por que a senhora não denuncia ele? E aí? Não, não posso escandalizar a obra de Deus, eu tenho que deixar isso quieto, mas Deus tá preparando, vai levar ele. Ela falava isso comigo. E eu, toda vez que ela vinha falar esse assunto comigo de abuso, eu falava pra ela denunciar se fosse verdade. Por isso que eu não acredito nisso. Mas ela, então, falava? Falava, por quê? Era que queria alimentar, né? Quem desse ouvido pra ela, raiva do Anderson pra poder fazer essa questão aí. Mas por que ela tinha tanta raiva dele? Isso que eu não tô entendendo. A pessoa ficou casada com um homem 20 anos, por que começou a odiar? Ele tinha um... Ele centralizava tudo nele, né? E de um período da nossa vida, começou as coisas a melhorar, né? Começou a entrar dinheiro da carreira dela como cantora, agenda, venda de material. E eles tinham um acordo entre eles dois, entre meu pai e minha mãe. Ele ficava com a parte e dava uma porcentagem pra ela. Pra ela cuidar dela, das coisas dela. E ele sustentava a casa, pagava tudo. Água, aluguel, tudo. E ela não concordava com isso. E ela falava comigo também sobre isso. Falava com ela, mãe, a senhora que é a famosa, a senhora que tem um nome, conversa com ele. Entra num acordo. Vocês dois têm que conversar, ter diálogo. Só que ela não queria conversar. Ela queria alimentar a raiva nos filhos contra o nosso pai. Vocês gostavam muito dele? Muito, muito. Era uma pessoa, assim, extraordinária. Eu costumo falar que ele não tinha inimigo, ele só construía a ponte. Ele fazia... Era uma pessoa justa, ao contrário da minha mãe. E ele, se tivesse um problema com a pessoa, ele ia lá e resolvia. A minha mãe fingia que estava tudo bem, mas por trás... Aumentava a raiva. Isso aí. Eu estou reparando que você, em algum momento, parou de gostar dessa sua mãe. Quando foi? Não é que eu parei de gostar. Tenho um sentimento de... Foram 30 anos morando junto. Sim. Mais que a metade da minha vida. Em um período muito importante. Só que eu fiquei triste por tudo que ela tentou fazer contra mim. Porque eu só falei o que eu sabia. Mas antes, antes... Eu vou colocar uma matéria. Eu quero entender em que momento que te caiu a ficha que ela não era tudo isso. Porque você fala dela com... Com uma certa, vamos dizer assim, mágoa. Eu vou... Talvez tenha... Óbvio que deve ter a ver com o crime, né? Porque foi um crime cheio de controvérsias. Até que a polícia desvendou uma trama arquitetada durante meses. Isso aí eu estou falando porque teve um julgamento e foi provado. A gente quer entender como que aconteceu a morte do pastor que era um pai para vocês, né? Bom, primeiro teve uma história... Agora a gente fala... Parece que ele foi envenenado. Não tinha sido envenenado? Ela foi condenada. Você ouviu isso? Ela foi condenada por pelo menos duas tentativas de homicídio duplamente qualificado por uso de veneno, né? Uso de veneno. É, mas são tentativas, né? Óbvio que não foram consumadas. Mas a notícia veiculada por toda a imprensa é que ela tentou seis vezes. Você via ela tentando alguma coisa do jeito? Sim. A gente... O pastor estava numa fase que ele estava indo muito para o hospital, muito para o hospital passar mal. E ele era muito forte. A gente não estava entendendo. Ele perdeu 20 quilos em seis meses, assim. E a ponta de fazer reunião com lixeira em cima da mesa e vomitava. E continuava a reunião de tão forte que ele era. E aí a gente via a Flor, a Marzia, minhas cunhadas, colocando pozinho em sucos de laranja, assim. E uma vez eu perguntei o que está acontecendo e tal. Nunca imaginei que era envenenamento. Eu só queria saber o que era. E ela... Não, é porque Niel está com crise de ansiedade, está com esses problemas todos. E o homem não toma medicação. A gente precisa fazer isso para que ele tome a medicação, para que ele se acalme. Porque, de fato, ele era muito agitado. Para matar o homem. E ele tomava. Tomar para sempre. Tomava. Até que um dia um casal de cunhados meus estavam com a gente numa saída que a gente fez. E eles falaram. Gente, não toma nada que a mãe dê para o Niel. Porque a Cris tomou e ficou no hospital cinco dias. E aí, inclusive, ele falou. O Niel é um touro que não morreu até hoje. Então, já estavam tentando matar ele. Já estavam tentando. E por que queriam tanto matar esse homem, gente? Então, a gente entende que o pastor tinha um controle muito grande na casa. Ele organizava a casa para que acontecesse tudo certinho. Era uma família pastoral. Precisava ter uma ordem. E esses filhos mais próximos não concordavam. A gente via eles falando com a mãe. Mãe, você que é deputada. Mãe, você que é cantora. Por que que Niel que decide as coisas? E ela não tinha o pulso de falar. Niel, agora sou eu que vou decidir. Não. Ela ficava quieta na frente dele. Aí, nas costas dele, ela falava. Não. Eu não aguento mais ele. Eu não sei o que eu vou fazer. Deus já falou que vai levar ele. Então, era esse o diálogo dela com essas filhas que ficavam buscando esclarecimento. Por que que ele mandava tanto se ela que era a imagem? Então, eu tenho um ponto de vista, eu até estava comentando, que para mim é o seguinte. O fato dela ser política, deputada federal, estudar muito dinheiro, que todos nós sabemos, não ilicitamente, licitamente. Então, é um outro nível, é um outro patamar. Ele é controlador. Obviamente, ele mantinha também as contas sobre controle. Mas se não controlasse uma casa com 50 pessoas, vira uma bagunça. Então, mas aí as 50 pessoas já não interessavam mais. Olha que interessante. Porque ela subiu a custa das crianças, ela subiu a custa das 50 pessoas. Agora, ela podia viver plenamente em paz, com sucesso, grana, grana. E para mim, a motivação é a grana. Sim. No sentido de que eu posso tudo, eu não preciso de mais nada, nem de ninguém. Afastando todos aqueles que a incomodavam. Israel, como que vocês receberam a notícia da morte do seu pai? A gente estava em casa, né? Eu e minha esposa, recebemos uma ligação. Aí, quando a minha esposa falou comigo, meu Israel, eu balear o pastor. Aí, nós dois, conseguiram. Por quê? Nós, em março, isso foi em junho, né? O assassinato. Em março, o próprio meu pai, o próprio pastor Anderson, chama eu e minha esposa para conversar, que tinha um plano para matar ele. Ele falou? Falou comigo e com a minha esposa, lá na sala dele. Nossa, que sinistro isso. Aí, ele está sabendo. De quê? Estão querendo me matar. Mas como assim? Chama a pessoa, vem cá, vem aqui. Alguém está querendo me matar. Sim, dessa forma. Simples assim, deitado no sofá do gabinete dele. Ele falou isso para a gente. Assim mesmo, dessa forma. E continuou morando lá? Aí, mostrou para a gente o que estava escrito lá no bloco de nota dele, no iPad. Lemos. O que estão escritos? Aí, um plano. Ó, o... Vai lembrando aí, irmão. O Niel saiu. O que escreveu? Um plano para matar, no iPad? É como se fosse uma carta explicando como forjar um assalto. E aí, falando o quanto que iria dar. Falando, não precisa ser você. Você contrata uns amigos. E aí, você fica com 5 mil e dá 5 mil para eles. E eu vou bater a foto. Ela botou assim. Eu vou pedir... Escreveu. Escreveu. Eu vou pedir a Niel a foto do carro dele, que ele tinha saído para comprar um carro. Para você saber qual é o carro. Eu vou te dar a placa. Mas você mata só ele, porque vai ter gente no carro. Tinha ele, tinha outros filhos. Estavam todo mundo junto. E ela especificou quem ela queria que o matasse. E nesse dia, nós fomos no Rio. O meu pai, né? Trocar de carro. Só que não trocou, não deu certo. Esse plano aí furou. Esse plano furou. Porque voltou com o mesmo carro. Só que esse plano, ela escreveu o plano. Ela escreveu. E aí, foi no iPad dele que ela escreveu. Eu falo que foi o crime dos trapalhões. Porque quem escreve quer matar no iPad da pessoa. Mas aí... O passo a passo de como te matar no seu iPad. Exatamente. O pastor falou para mim. Por que ele veio falar para a gente sobre isso? Por quê? Ele não veio pedir ajuda. Ele não veio falar socorro. Nada disso. Ele só foi para eu ficar... Porque tem uma cunhada minha chamada Marzi. Que frequentava muito a minha casa. E aí, ele só queria que eu tomasse cuidado com Marzi. Porque, segundo ele, a Marzi estava envolvida nisso. E aí, eu fui na hora de arrebati. Pastor, a Marzi pode estar envolvida. Mas ela não tem 10 mil reais. Tem alguém acima. Eu não poderia nunca falar. É a Flor. Senão, eu era expulsa. A convidada deve retirar da família. Mas ele não sabia que era a Flor? Na minha cabeça, ele deduzia. Mas ele não queria acreditar. Mas ele continuou casado? Continuou casado. Como se nada tivesse acontecido. Ele falou assim... Eu não quero saber quem está acima dela. Eu vou dar uma costa na Marzi. E esse plano vai acabar. Gente, mas peraí. Mas a pessoa tem um plano para me matar. E eu continuo lá. Vou dormir com o olhinho fechado. De boa? E falamos. Vamos na delegacia. Fazer um boletim. Denunciar. Não, não. Deixa que eu vou resolver isso. Ele iria resolver. Ele falou isso. Tenta entender que no decorrer da história deles, ela já falava muitas loucuras. O melão, isso, aquilo. Então, eu entendi que ele pensou que era só mais uma loucura. Gente, mas peraí. Mas tem um plano para te matar no seu iPad que a tua mulher botou? Qual parte que não caiu a ficha? É difícil. Não entendi. Esse aí foi um plano bem trabalhão mesmo. É. A pessoa escreveu ele matar assim... Não existe crime perfeito, né? Mas esse é um crime burro. Não, mas poxa. Mas esse crime aí está lá. E aí, quando ele falou da Marzia, eu falei, Marzia é minha amiga. Eu vou me dirigir a ela, Misael. Eu preciso saber mais sobre isso. E foi um dia que eu chamei Marzia e conversei com ela. O que está acontecendo? Que história é essa de matar o pastor? E aí? E aí, ela ficou relutando até que ela falou, Luana, matar o pastor vai acabar com todos os problemas da nossa casa. Ela falou? Falou. E aí, a gente... Eu comecei a conversar com ela. Você está doida? Você é crente, menina? Como é que pode matar a pessoa? É, como assim, cara? Não está satisfeita? Sai de casa. Eu sempre falei isso para ela. Não está satisfeita? Sai de casa. Você já é de maior. Vai viver sua vida e tal. E aí, ela contou. Aí, eu falei, mas como é que foi no iPad do pastor? Me explica isso. Ela falou que a mãe estava deitada na cama, escreveu no iPad do pastor. O pastor não estava em casa. Ela estava na cama auxiliar, que no quarto da flor tem uma cama pequena assim do lado. Ela fez assim, Marzia, toma. Manda para o Lucas. A Marzia é a cunhada. Marzia é a minha cunhada. Certo. Toma. Envia para o Lucas. É irmão dele? Ela é casada com o irmão dele? Não, é irmã dele. Ah, ela é sua irmã. É. Envia para o Lucas, que era o que está preso. Envia para o Lucas pelo seu celular. A Marzia copiou tudo aquilo ali e elas esqueceram de apagar do iPad. E na hora foi para a nuvem do pastor, chegou no celular dele. A carta de morte dele. A morte dele. Por isso que eu falei que eu fui dos trapalhões. Como é que esquece de apagar? E na hora que vocês ficaram sabendo da morte dele, vocês foram à delegacia sem saber então quem tinha sido? Aí na hora eu falei, conseguiram. Não foi um... A gente sabia que não tinha sido um assalto. Só que eu achei que fossem dois tiros. Então na hora a gente falou, coloca ele... Falamos para o meu cunhado Danielzinho. Coloca ele no carro, leva ele para o hospital. Porque ele era forte. A gente já sabia disso. Aí a gente foi direto para o hospital. Chegando lá, meu cunhado falou, ele morreu, Luana. Foram muitos tiros. E aí a gente ficou desesperado. Foi mais de 14 tiros e tudo. E aí a gente voltou para casa depois do enterro. E falamos, amor, o que a gente vai fazer? Porque a gente sabe que não foi um latrocínio. A gente vai dormir em paz? Não dá. Foi aí que a gente resolveu ir na DH. A gente pediu para a doutora atender a gente num horário que não tivesse repórter, que tinha muito repórter. E ele contou, olha, tinha uma carta, assim, assim, assim. E ele tinha pego uma foto dessa carta no celular do pastor. Antes de sumirem com o celular do pastor, ele conseguiu... Sumiram o celular dele? Sumiram. Sumiu, sumiu o dele, sumiu o de Flavinho, sumiu o da Flor, sumiu vários celulares. Sumiu tudo. É. Mas a gente... Ele conseguiu bater foto antes e mandar para o e-mail dele também, tudo. E a gente levou para a polícia. E a polícia começou aí, sim, a investigação em cima dessa carta. Quantos tiros? Trinta. Mas como que... O revólver não tem trinta? Pode ter, como pode ter mais uma arma. Trinta... Não, perfurações não. Se falem mais de... Eu não conheço os autos, tá, gente? Eu estou falando o que eu pesquisei. Sim. Trinta tiros, laceração de todos os órgãos, e aí entra uma parte macabra da história. O que se fala dentro da casa, né, depois que ele morreu, é que até com espeto de churrasco furaram ele. Então, não foi só uma pessoa tirando, né? Tiveram mais pessoas que a gente não consegue saber quem são. E essas pessoas estavam com ódio dele a ponto de fazer isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo, né? Só vocês dois contaram essa... A história. Não, mais, mais cunhados. Mais pessoas. Mais cunhados. Vocês não têm medo de alguém da família fazer alguma coisa contra vocês? Já tivemos muito medo. Já tivemos bastante, né? Já nos mudamos, já trocamos de carro, já trocamos de município, já fomos ameaçados por ela. Mas também, se acontecer, a gente já sabe quem é, né? Pois é. Obrigada. Mas aí tentaram jogar a culpa nele, né? Tentaram. Como? Então, de várias formas, né? A mais grave foi através de uma carta. Que o meu irmão Lucas, né? Já estava preso, juntamente com o Flávio. Recebeu da minha mãe uma carta. E, através do Flávio, ó, minha mãe mandou você copiar essa carta aqui. Aí ele copiou tudo, né? Que estava escrito lá na carta. E mandou entregar a minha mãe. Aí minha mãe foi, né? Para a imprensa falar que o Lucas está aqui falando que é o mandante. E o Lucas, ali na carta, copia que eu sou o mandante de matar o meu pai. Que eu ia dar para ele dinheiro, casa, trabalho. Falei, gente, que loucura. Aí isso aí também foi uma coisa que me deixou muito triste com a minha mãe. Porque eu só falhei o que eu sabia para a polícia. Eu não inventei mentira. Eu não queria vingança. Só queria a justiça. Você foi depois no tribunal? Fui, várias vezes. Na frente dela? Não, não consigo na frente. Por quê? Porque eu não... Não dá. Por quê? Sentimento mesmo. Você gosta dela? Sim. Ainda? Ainda. Mas ela tentou te colocar uma culpa, te imputar, uma responsabilidade de um assassinato. Sim, mas é a minha mãe. É um sentimento que tem que ser respeitado, né? Infelizmente, mas tem que ter. Tem que ser. Ela foi condenada há 50 anos. Como que isso veio para você? Sentimento de justiça. Não tem palavras assim. Você vai visitá-la na cadeia? Amo, mas hoje não visitaria, não. Você, como é que você recebeu essa sentença? Justiça mesmo, porque ela se achava acima da lei. E desde o momento que a gente foi depor contra ela, foi falar, né, sobre tudo que tinha acontecido, ela zombava da gente, ela ameaçava a gente, ela falava pra gente sair do país, que ela ia achar a gente. Então, ela achava que ela estava assim, porque ela era uma deputada, ela estava acima da justiça. Mas a gente, eu costumo falar com o Misa, amor, a verdade, ela é sempre a verdade. Passou três anos e ela continua sendo a verdade. É, a verdade é verdade. Exatamente. Ela tem várias versões de três anos pra cá. A gente tem só a verdade. Então, a verdade vai prevalecer. E, quando aconteceu o júri, a gente viu que valeu a pena a gente se manter na verdade. É mais um sentimento assim de... Ai, agora as pessoas falam pra gente. Ai, ela não vai cumprir isso tudo. Não, mas a verdade foi falada. Não me importa. Então, você acha que ele chegou em casa, como é que foi? O que aconteceu no final? Ele chegou em casa, eles tentaram forjar um latrocínio. Um latrocínio, mataram ele na porta de casa. Quem atirou foi o... Matou dentro de casa mesmo, na garagem. E quem atirou, de acordo com o julgamento? O Flávio atirou. O Filho biológico. Mas quantas balas tem no revólver? O que você entende? Então, esse revólver que foi apreendido era uma pistola. Que deve ter dado positivo. Uma semi-automática, será? Hã? Semi-automática? Uma automática. Automática. Uma pistola. Mas isso você carrega muito rápido, né? Você descarrega. Ah, mas atira, bota de novo, atira de novo. Não, você cai. É um pente. Cai o pente, você joga o segundo. Ah, então eles descarregaram... Descarrega normalmente. Se for... Eu não... Esta pistola especificamente, eu não sei qual seria. Mas também se... Mas cai, cai o pente e você enfia outro pente. Mas quantos pentes você vai matar pessoas? Quanto tempo durou o crime? Dois pentes. 15, 15. 30. É 30. 21. Descarregaram aí 30 tívoros? Não, e se fosse um atrocínio, o bandido ia atirar umas... Um. Um, dois, três, uma hora. Ia atirar um. Não fica lá, tá, tá, tá. É, exatamente. Ia levar alguma coisa, né? Não levou nada. É, não, e quem que fica atirando 50 vezes na pessoa é... Não, e eu pergunto outra coisa, né? Quem é que vai, se for dentro de casa, quem é que vai ingressar na casa pra roubar 50 pessoas sozinho? Herói, né? Quantas pessoas tiram na casa no dia? Muita gente? Muita gente. Devia ter mais de 30 pessoas na casa. Ninguém viu nada? Poucas pessoas, né? Por aquilo que pareça... Teve gente que nem ouviu barulho de tiro. 30 tiros, ninguém ouviu nada? É. Entendi. Segura, eu vou aproveitar, vou dar um recado. Gente, essa história até... Ó, já teve o... 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 O júri e tudo, mas mesmo assim eu consigo não entender muito, assim, o que que tá rolando. É bem macabra essa história, né? Totalmente. Bem estranho, tô até meio... Olha aqui, eu tô acostumada a fazer essas coisas aqui no Super Pop, mas essa história tá bem estranha, hein? Estamos de volta agora falando de um crime que é o caso... Flor Delis, que realmente... Flor Delis, que parou o Brasil, né? A gente parou pra assistir, porque foi uma coisa bem chocante. Muito. E agora, Eliana, eu queria perguntar, que estão dizendo que os advogados de defesa vão pedir a anulação do veredito, por ser 50 anos. Como é que você entende essa situação? Você que sempre foi promotora, que entende... É. Até um tempo atrás, cabia o novo júri, protesto por novo júri. Toda pena acima de 20 anos, você tinha lá a probabilidade de fazer um novo júri, com novos jurados, tudo de novo, tudo, tudo de novo. Por quê? Obrigatório, porque a pena é muito alta. Então, quer dizer, se a pessoa fez um crime hediondo, cometeu um crime horroroso, ela tem direito a ser anulado e tentar tudo de novo? Tudo de novo. A pena acima de 20 anos. Mas o que é muito ridículo nisso é que a pena pode ir até 30. Então, você nunca vai dar 30. Você dá 19, que é para não chegar aos 20. Mas ainda está nisso? Não. Agora não, mas... Acabou. Acabou. Ele vai pedir anulação do júri, porque ele deve ter outras coisas ali, entre aspas, violações no procedimento do júri, porque o tribunal do júri, ele é muito específico, não pode ter uma nulidade. Se tiver a mais mínima nulidade, por exemplo, um entra-olhar entre os dois, ou os dois conversaram enquanto... Não pode falar. Não pode. Não pode acontecer nada. É, mas também tem que ter um negócio certinho, né? Senão vira bagunça. Sim, claro. De outro lado, ela não foi condenada só pelo homicídio. Ela foi condenada... Tentativa de envenenamento. Por duas tentativas de homicídio, associação criminosa, tem mais. Falsidade ideológica. Ela tem vários crimes ali que somaram os 50 anos. Forjada à prova, da casa, várias coisas. Eu só não sei se ela não foi processada por coação no curso do processo, porque ela tentou mudar os depoimentos. Foram quatro denúncias, doutora. Não entendi. Foram essas quatro denúncias mesmo. Essas quatro denúncias, então. Agora, vai ser difícil um novo júri. O novo júri vai ser difícil. É. Talvez o Ministério Público... Talvez não. Eu tenho certeza que os colegas lá do Rio apelarão em relação aos que foram absolvidos. Sim. Absolvidos? Ela foi condenada? Não, não. Ela foi condenada, mas nós temos três pessoas absolvidas, não é isso? Isso. Foram três. Três cunhadas. Absolvidos. Foram. Três filhas, entre aspas. E eu disse que o Ministério Público vai tentar condenar, né? Não, o Ministério Público vai tentar condenar essas três que foram absolvidas. Mas aí é um júri separado para os três e ela não entra mais na brincadeira. Tá bom. Vai lá falar. Mas agora eu vou dar um recado. Presta atenção nesse recado de Marcelo de Carvalho sobre o Rede Tiver Plus. Eu vou dizer uma coisa para você. O seu sonho de ter um carro zero na garagem está aqui, ó. Está aqui nesse QR Code. E não é qualquer carro, não. É o carro híbrido mais desejado do ano. Considerado o carro do futuro. Olha que maravilha esse Volvo XC60. Capture já o QR Code para concorrer. Você que está me assistindo agora pode ser o dono desse carro. O Rede Tiver Plus vem para realizar os seus sonhos. Capture um carro avaliado em quase 400 mil reais. Só depende de você. Eu sei que você só está esperando uma oportunidade para mudar de vida. E a sua chance é essa. Aproveite. É agora. Capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem. Participe. Bom, gente, eu, antes de mais nada, quero dizer que o crime não compensa. Porque hoje em dia a polícia é muito bem preparada, né? A gente vê que os crimes são cometidos e as pessoas descobrem. Nós temos uma polícia, além de ser muito bem preparada, nós temos uma alta tecnologia, né? Então a coisa não fica... Dá os parabéns aí para a polícia, né? Com certeza. Eu queria agradecer, Misael, muito obrigada. Espero que você consiga levar a sua vida feliz daqui para frente, você com a sua bela esposa. E ultrapassar esse trauma. Obrigado. Um prazer estar aqui. Falar um pouquinho da nossa história, né? Muito obrigada por estar aqui, tá? Obrigada, Luana. Espero que você consiga manter o seu maridão em paz, com esse sorriso bonito e boa sorte para vocês, tá? Obrigada, Misael. Eliana Passarelli, o crime não compensa? Não, não compensa. E em relação a eles dois, se acontecer alguma coisa com eles... A gente sabe quem foi. É, tranquilo. É isso aí. Muito obrigada, tá, Eliana? Eu te agradeço. Estava com saudades. Também. Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que a gente tem que fazer a coisa certa. A gente está aqui no Super Pop sempre falando, não pode sair fazendo coisas erradas. Claro que matar nunca nem foi uma possibilidade, mas eu digo tudo. As pessoas têm que trilhar um caminho sério de vida, porque é o único jeito, né? Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.